Mestre Mestre, estou aqui Mestre, eu desvaneci Eu tentei, eu falhei Ajude-me Mestre, estou aqui Mestre, eu desvaneci Eu tentei, eu falhei Ajude-me Tu sabes que eu desejo Te servir melhor Tu sabes o íntimo do meu coração Mestre, peço te perdão Mestre, peço te perdão Eu prometo que vou acertar E um propósito eu irei tomar De negar a mim mesmo Carregar minha cruz E seguir Ao lado de Jesus E caminhar na luz Só por amor E serei Um vencedor Oh, meu Mestre Oh, meu Mestre 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 Eu falhei Ajude-me Me ajude, meu Mestre Mestre O Mestre Estou aqui Mestre Eu desvaneci Estou aqui Estou aqui Mestre Eu desvaneci Tu sabes o íntimo do meu coração Oh mestre, peço de perdão Oh mestre, peço de perdão Eu prometo que vou acertar E um propósito eu irei tomar De negar a mim mesmo, carregar minha cruz E seguir ao lado de Jesus E caminhar na luz, só por amor E serei um vencedor E assim serei um vencedor Meu mestre Amém 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 Amém